Jornal Cidade Fondo Neste Vamos então nessa segunda-feira, sem carnaval, por causa da pandemia, as últimas da polícia. E eu vou ser sincero, hein? Uma segunda-feira muito pesada com as informações aqui na região da Avenida Saudade. A primeira informação é o encontro de cadáver. Morte é suspeita, um homem foi encontrado morto ontem à tarde, domingo, em Santa Gertrudes, na Avenida São João, no bairro do Jardim Luciana. Ele tinha 42 anos de idade e a polícia militar atendeu a ocorrência. O corpo veio para o IML, Instituto Médico Legal do Necrotério do Sicoque, de Rio Claro, aqui na região da Avenida Saudade, para exame do legista. E liberado em seguida ao velório e também ao sepultamento. Incêndio. Explosão de três tanques de gás em uma cerâmica em Limeira, cidade vizinha aqui de Rio Claro, na noite de sábado. Corpo de Bombeiros esteve no local, Corpo de Bombeiros em Limeira, apagando as chamas. Não teve vítimas. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no local, como também dezoito bombeiros militares. Uma ocorrência que teve bastante repercussão aqui na região. Apo e fracional, tráfico de drogas na Avenida M37, com a Rua 8, bairro São José, que fica do lado do Jardim das Flores. Região Norte, de Rio Claro, no chamado Grande Cervasal. Ontem, domingo, quatro e cinco da tarde. São dois menores na fita que foram apreendidos pela Polícia Militar. Tanto que os dois menores têm 16 anos. No local dos fatos, a Polícia Militar apreendeu o valor de R$ 99,00 em dinheiro. Também, 20 microtubos de cocaína e, num outro local, mais 30 microtubos de cocaína nessa ocorrência. Mas são menores, né? Falando em menor, um ato é fracional, é receptação de aparelho celular produto de rambo. A informação, ontem, 18h, 6h da tarde, de Rua 6A, no Jardim IP, ali na entrada do bairro da Vila Nova, praticamente. A vítima, na verdade, do roubo desse celular, eu até no ano passado relatei essa informação, foi um senhor aposentado de 81 anos de idade, que mora no bairro da Vila Aparecida, ali próximo do Lago Azul. Ele teve o seu celular roubado no último dia 9 de maio do ano passado, 2020. E a Polícia Militar fazia aprofundamento quando a versão menor, de 17 anos, conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 de São Verde, ontem, no comecinho da noite, ali no Jardim IP, do lado da Vila Nova. Ele foi detido, na verdade, apreendido, e com ele o aparelho celular foi apreendido. Só que, em celular, ele disse que tinha comprado no ano passado. O aparelho celular, receptação de produto de roubo, foi apreendido, e a vítima foi identificada e localizada. Plagrante, tráfico de drogas, Avenida M29, com a rua M8. Ali é Jardim Pódromo, mas é praticamente a entrada do bairro do Cervezão, ali próximo da UPA, do bairro do Cervezão. Polícia Militar trabalhando na Ucorrente, trabalhando muito neste carnaval, sem carnaval, com a pandemia. E o envenciado detido, traficante, ele mora ali próximo, desempregado, 19 anos. Com ele, a Polícia Militar aprendeu R$ 30,00 em dinheiro, 37 microtodos de cocaína, 7 tabletas de maconha, a erva verde, a erva maldita. O Polícia Militar, como eu já disse, trabalhando na Ucorrente, e esse traficante estava entregando algo para um condutor de motocicleta e recebendo algo em troca, dinheiro, né? Só que o condutor da moto, que tudo indica, é o usuário de drogas, fugiu ao avessar a Polícia Militar. Mais ato é fracional, mais tráfico de drogas. É impressionante como tem menores no tráfico de drogas aqui em Rio Claro. Tudo bem, o ouvinte vai responder, mas isso é em todo lugar. Mas aqui em Rio Claro, nos últimos dias, a coisa está pegando, hein? É, fazer o quê? A droga é uma droga. É, ato infracional, tráfico de drogas, Avenida M33, Parque São Jorge, região norte do Rio Claro. O chamado grande cervejão também, no mesmo local. Ontem, domingo, tem carnaval, 8h25 da noite. E o menor de 16 anos, ele acabou não esquentando os tamborins. Estudante, ele mora até num bairro, aí próximo da região central, hein? Mas foi apreendido pela guarda da TV Municipal. E com ele, os guardas apreenderam. R$ 935,00 em dinheiro. É, o tráfico, Rendeu. É, 20 microtúlbos de cocaína. Parte da cocaína estava no bolso da calça deste menor de 16 anos que foi apreendido pela polícia militar. ou melhor, pela Guarda Civil Municipal, nessa ocorrência que foi registrada. Olha, tem um caso muito grave que o setor policial agora está apurando, está investigando. É um caso que acabou em morte no Distrito Industrial ontem às 11h35 da noite. Uma vítima fatal, um homem de 39 anos de idade, que era vigilante. E eu não vou aqui passar mais detalhes da causa da morte, mas teria a suspeita de um provável adultério. Então a Polícia Militar atendeu o correto e a Polícia Civil está investigando mais dados, mais informações nesse fato. Um acidente com morte aconteceu na Avenida M17A, no bairro da Vila Martins, 4h20 da madrugada. De hoje, vítima fatal foi Geraldo Gomes, um senhor de 67 anos. Ele morava numa casa dos fundos da Vila Martins e ele estava conduzindo, estaria conduzindo um caminhão Mercedes Benz Azul. E ele foi encontrado morto, preçado no muro pelo seu caminhão. O corpo de bombeiros e o SAMU esteve no local, a vítima trabalhava como autônomo e era divorciada. A informação chegando agora, que tinha um homem internado na UPA da Avenida 29, com rachadura na cabeça, não resistiu e veio a falecer. O corpo chegou agora há pouco no IML, Instituto Médico Legal do Necretário Municipal do Rio. Claro, o correto nem foi registrado ainda, mas a informação que estamos passando nesse momento. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC